Olá, está no ar mais uma produção local da TVE, emissora da Fundação Piratini. E no programa de hoje vamos falar da nova exposição do artista Fábio Zimbres. Tem também detalhes do ciclo de debates, conversas cidadãs. E começamos com a cantora Esmalha, que faz show quinta no Ocidente. Por favor. E uma onda diferente, eu já não sei dizer, nem vou adivinhar. O que você precisa é saber que eu tenho um jeito livre de viver. E não me diga que não sabe nada. Meu bem, você precisa aprender que eu tenho um jeito livre de viver. E não me diga que não sabe nada do que você queria ser. Diga que não volta atrás, se você prefere provocar. Não interessa o pensamento individual, melhor é deixar rolar. Do seu amor eu sempre quero mais, sou carente e vivo a te esperar. Eu chuto a porta, você ri achando que é legal. E a lua sempre a brilhar. É algo natural A minha doce rebeldia é algo natural Nem cabe tentar fingir A doce rebeldia é algo natural Não tente me mudar, isso não é normal É algo natural Obrigado pessoal, no próximo bloco tem mais música ao vivo. Aqui no Estação Cultura, agora artes visuais. Casa é a nova amostra individual de Fábio Zimbres. São 20 trabalhos que partem do desenho e enfatizam linhas, formas e volumes. As cores que eu uso acabam chamando bastante a atenção, Mas como a minha preocupação máxima mesmo O que eu me dedico mais é a linha O preto e branco também é muito presente O traço sem o suporte da cor Então nessa exposição até é bem presente o uso do preto e branco Tem trabalhos em grafite, por exemplo, sobre papel simples Sem nenhum recurso outro, a não ser o grafite e papel Aí tem um desenho que é mais preto e branco Com algumas intervenções de cor E muitas vezes os trabalhos muito coloridos Com cores que chamam a atenção Meio contrastantes e muito fortes Se você for perceber mesmo For prestar atenção O foco, o trabalho mesmo é a linha A diferença de suportes é mais para criar um estímulo diferente para essa linha Porque ficar desenhando o tempo todo o mesmo papel, a mesma superfície Acaba me esgotando um pouco Então essa variação, esse passeio Tentar imaginar o meu desenho em contextos diferentes Superfícies diferentes Me estimula a continuar desenhando A minha opção é sempre pelo... É mais ou menos como se você tem uma folha em branco E começa a desenhar E a partir dessa folha branca descobrindo Quando eu vou para outras superfícies A atitude é a mesma Então seja uma tela ou seja chapa Eu trabalho Isso não quer dizer que eu acerte Todo momento em que eu vou meter a mão ali Com um pincel, com tinta Um monte e várias vezes Eu vou lá e não gosto daquilo e tal Então eu apago e começo de novo Se o material permite, eu apago Então muitas vezes você vai ver resquícios De tentativas de fazer algo Que eu não gostei Ou que eu gostei só de parte Então eu vou mais ou menos construído É uma maneira também de manter a memória da inspiração ali Aqui os traços que estão ali É verdade Porque meu desenho, meu trabalho tem muito a ver com construção mesmo Às vezes a linha vai sugerindo Eu vou fazendo A partir de alguma sugestão do traço Eu vou criando algum objeto, algum personagem E isso é gradativo, né? A partir de uma linha bem simples Aí a coisa vai ficando um pouco mais complexa E eu vou colocando mais coisas Eu desenho muito próximo do papel Como qualquer pessoa Então a textura do papel na linha Tudo isso mais ou menos informa a gente Enquanto está desenhando E a gente gosta de imaginar Que a pessoa que vai ver o desenho Vai perceber essa sutileza do papel E do material que a gente está usando Na hora de desenhar Então a gente espera que as pessoas vejam de perto Sintam aquela coisa do papel E esse trabalho tenta misturar as duas coisas Você tem um desenho que você vê de longe Onde você está percebendo mais É a imagem que está desenhada Você tem a possibilidade de se aproximar E ver os desenhos Sobre o qual esse desenho maior foi desenhado Quando a gente vê de longe A gente vê que ele está extrapolando a linha Vai além do... É um desenho que vai além do suporte Então dá para dizer que a parede também é o suporte do desenho Mas tem essa coisa dos detalhes Que você pode ir se aproximando Vendo os desenhos Onde tem essa riqueza de material diferente De tipo de papel diferente também Que foi usado para fazer o trabalho Conversa Cidadãs é um ciclo de debates Sobre temas que afetam a sociedade civil Como educação, violência e espaço público Idealizado pelo Instituto Guiete Em parceria com o SUL 21 O evento discute hoje Mídia, poder e as ameaças à democracia O encontro vai ter mediação do cineasta Jorge Furtado Com participação da nossa colega aqui da TVE Cristina Charão E de Thomas Fischerman Correspondente no Rio de Janeiro Do jornal alemão Die Zeit Tudo bem Cris? Tudo bem Bom, dentro desse tema Mídia, poder, ameaça à democracia Qual é que é o panorama brasileiro Em vista de todos os recentes acontecimentos Da nossa democracia? Eu acho que é até difícil Às vezes escolher um gancho para começar a conversa Porque tu pode falar tanto do papel que as mídias têm desempenhado De um lado ou de outro das trincheiras aí Na disputa política Acho que tem também uma questão importante De se discutir que é a noção mesmo de liberdade de expressão E como é que isso tem sido hoje usado, por exemplo Para disfarçar a disseminação do discurso de ódio E acho que uma terceira questão muito importante É a gente pensar Também as próprias violações de direitos Ou violações à democracia Dentro dos próprios sistemas de comunicação Porque a gente pensa em mídia Já pensa em poder Afinal, os grandes grupos econômicos Estão atrás das grandes empresas da mídia Claro Eu acabei de voltar agora de Brasília Do terceiro encontro nacional pelo direito à comunicação E uma questão que foi muito discutida lá Foi justamente essa relação Entre a concentração dos meios de comunicação E justamente esse ressurgimento com mais força De uma série de violações à liberdade de expressão Ou seja, as próprias mídias As grandes mídias funcionam, na verdade Como estimuladores Ou pelo menos como criando, na verdade Um caldo de cultura Onde essas violações das liberdades As violações aos direitos democráticos Elas acabam se multiplicando E como é que isso acontece, Cris? Através do vocabulário, por exemplo Quais são os mecanismos que essa grande mídia usa Para formar uma opinião? Eu acho que existe aí uma questão Na verdade, de homogeneidade Acho que a principal questão Me parece que é a questão da homogeneidade A gente tem um sistema de comunicação Totalmente desigual Embora a Constituição preveja A complementariedade entre o sistema estatal O sistema público Que nós aqui da TVE, da FM Cultura Fazemos parte dele E queremos continuar fazendo parte Desse sistema público de comunicação E o sistema comercial O que a gente vê é a predominância Desse sistema comercial E hoje, na verdade, um ataque muito direto Às poucas vozes dissonantes Seja rádios comunitárias Blogs Enfim, a própria blogosfera A blogosfera De um lado e de outro também Das trincheiras E principalmente ao sistema público de comunicação Permanentemente sob ataque Nos últimos 12 meses, pelo menos E a internet tem sido um grande veículo Uma grande ferramenta Desses discursos Tanto de um lado quanto de outro É um tema que vai estar em debate também? Com certeza Porque o que a gente percebe Voltando agora Desse encontro nacional Pelo direito à comunicação A gente percebe que muitas das violações Da liberdade de expressão Elas se dão dentro Desse ambiente da blogosfera Então, desculpa, da internet A internet tem ao mesmo tempo Essa característica Endeusada lá no início De uma certa anarquia Que funcionaria para democratizar Na verdade, a nossa participação Nessa esfera das mídias e tal Mas ela acaba se transformando também Num espaço Que é ao mesmo tempo De uma liberalidade Para certos discursos Que a gente não tolera mais O discurso do nazismo O discurso da xenofobia E por outro lado Cria também E cada vez cria mais Uma série de outros controles Limitações, na verdade A participação de vozes dissonantes A gente tem muitos casos De blogs censurados De páginas no Facebook censuradas De debates que acabam acontecendo Enfim, de forma muito controlada Os sistemas de controle na internet Na verdade, eles estão avançando Muito mais do que talvez A nossa própria capacidade de pensar Como é que a gente pode usar a internet Para realmente democratizar O debate político O debate da democracia Como realmente fazer Essas redes funcionarem Em favor da pluralidade E contra essa homogeneidade Que existe no sistema tradicional De comunicação Como é que vai ser o encontro Hoje à noite? Então, eu estou esperando Uma conversa que Deve ser muito baseada Acho que um pouco Na experiência do Jorge Do Jorge Furtado Com o mercado de notícias Que é, enfim Um documentário dele Sobre esse tema O Thomas deve trazer Um pouco essa visão Que é sempre interessante A visão de uma pessoa De fora e de dentro Ele é um correspondente Na verdade Já conhecedor Do funcionamento Da democracia no Brasil E eu pretendo levar Um pouco essa ideia Justamente De que a gente precisa Para democratizar De fato O país É preciso democratizar As comunicações E por isso Garantir Diversidade Pluralidade Garantir espaços Assim como a gente faz Aqui na TVA E na FM Cultura Legal Cris Muito obrigado Pela tua participação Aqui no Estação Cultura Lembrando então Que conversa cidadãs Acontece hoje A partir das sete e meia da noite No Instituto Goethe Com entrada franca O Estação Cultura Vai para um breve intervalo E no próximo bloco Tem mais música E um papo com a Esmalha Aqui na Estação Cultura Música 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 Só o meu cigarro Só o meu cigarro Eu quero ver o sol Eu quero ser igual E não mais chorar Sem lugar pra ficar Eu quero ser assim Sem medo de te amar Meu bem Meu bem Você não vê Que eu não posso mais ficar Só com o meu cigarro Yeah Só o meu cigarro Ai, só o meu cigarro Uh, 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 uh Meu cigarro Eu quero ver o sol Ai, eu quero ser igual Ai, eu quero ser igual E não mais chorar Sem lugar pra ficar Eu quero ser assim Sem medo de te amar Meu bem, você não vê Que eu não quero mais ficar Que eu não quero mais ficar Só com o meu cigarro Yeah Com o meu cigarro Com o meu cigarro Não, não, não Só com o meu cigarro Yeah Com o meu cigarro Eu quero te contar Tudo que se passou comigo É tão ruim É tão ruim admitir Que o cigarro é o meu melhor Amigo Yeah 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 Só Ai, ai Tão só Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tão só Tão só Com o meu cigarro Bem, tem show da Esmalha no Ocidente esta semana Sejam bem-vindos, Esmalha, Martim, Lucas, tudo bem? E ai, tudo bom? Esmalha, show novo, Doce Rebeldia, como é que é o repertório, como é que é essa história? Cara, o repertório é majoritariamente próprio, canções autorais, uma coisa que muitas vezes na minha vida eu relutei, eu queria tocar as músicas dos outros, porque eu achava que as minhas não eram tão boas, assim, né? E agora isso eu já acho que elas são boas, né? E alguns covers escolhidos a dedo, assim, umas releituras que eu mostro todas as vertentes, assim, das minhas influências e o que eu faço com a minha voz, que é bem variado, né? Então eu vou desde a Zaz, né? Música francesa, moderna, desde a Edith Piaf, acho que a melhor cantora francesa que apareceu, até Black Sabbath eu boto nesse show, assim. Pois é, e esse é o teu caldeirão de influência, né? Desde sempre aí. Sim, sim, graças a Deus, né? Eu sempre ouvi de tudo, assim, música brasileira, música clássica, majoritariamente rock, porque eu amo, porque é o que eu me identifico, né? Mas a música pra mim tem que ser boa, cara, não importa o tipo da música, se bateu, se ela é bem feita, se ela é verdadeira, eu vou do punk ao clássico mesmo. E isso também acontece nas tuas músicas, nas suas composições? É, eu tenho mais jeito, assim, pra compor rock, mas ultimamente eu ando muito inspirada, né? Teve fatos na minha vida que me inspiraram e eu compus nove músicas novas. E nessas nove músicas novas tem até bossa nova. Então acho que o artista é isso, sabe? Ele não para, ele tá sempre se reinventando e se expressando através da música. E esse trabalho tá registrado? Como é que é? Esse trabalho tá sendo registrado, é o novo disco Doce Rebeldia, produzido pelo Frank Solari, né? O Kiko Freitas já gravou duas músicas na bateria, que pra mim é um orgulho, né? Pra nós, né, Rodrigão? Isso aí é um orgulho. E essas canções inéditas também estão nesse disco Doce Rebeldia que eu tô gravando ainda, tô registrando tudo. E a ideia é lançar quando? Ainda esse ano, mas no final do ano. Porque tem que fazer com calma, né, cara? Tem que fazer bonito, é uma coisa que vai ficar gravada, vai ficar pra sempre, o disco é eterno. Então comigo a coisa, os fãs já sabem, assim. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas quando eu lanço, eles ficam ouvindo 20 anos, é o que ele diz. Mas isso é legal, né? Quando o trabalho resiste, né? O trabalho vai indo, né? E nunca fica velho, justamente por esse cuidado. Ah, e o trabalho não. Mas, Ismael, e as parcerias, hein? As parcerias, estamos aí. Eu vou ter participação especial da Nina Ruge, que é uma cantora nova aqui do Sul, que eu adoro, minha amiga. E a Nina Ruge vai estar lá, vai fazer uma Amy comigo. Eu tenho um tributo Amy Winehouse já há seis anos, né, em Porto Alegre e fora também, a gente viaja aí. Esqueci, o que eu tinha falado mesmo? Parcerias. As parcerias, é. Aí foi com a Nina. E o Frank, que fez a Doce Rebeldia comigo, é uma parceria, né? E tá no disco, mas ele, infelizmente, nesse show não vai estar, já esteve nos outros. E quem é que vai estar contigo no show? É o Martin Lucas na guitarra, o Cláudio Calcanhoto na bateria e o Fagner Von Millen na guitarra também. E eu toco guitarra base pra dar mais peso ainda. E o legal é que ali no ocidente tem aquele espaço da proximidade com o público, né? Tá todo mundo junto, né? Mesma festa. Amo, adoro. Não, o ocidente é nosso, né, gente? Pelo amor de Deus. Ismael, é muito obrigado pela tua participação aqui. E quem quiser te seguir, por onde é que te encontram? Eu que te agradeço. Cara, quem quiser me seguir, eu ando por aí. Vocês podem vir atrás de mim na rua, né? Ali pelo bom fim, Cidade Baixa, enfim. Facebook, Esmalha. A gente tá no Instagram também, Esmalha Oficial. É só tacar nas redes sociais ali, Esmalha. Vocês vão me ver. Eu com essa carinha, às vezes com esse óculos aqui, sou eu. E sigam, participem, opinem. Vão lá no show no ocidente. É quinta-feira, dia primeiro, 30 reais, 23 horas. Sério, cara, o show conta toda uma história, assim, toda a minha vida tá ali, sabe? Legal, muito obrigado mesmo, hein? Eu que te agradeço. Vamos encerrar, então, com o Zaz, é isso? Oh, yeah! Eu quero todo mundo lá, hein, galera? Quem tá vendo esse programa agora, vai lá no ocidente e me vê que vocês vão curtir. Ah, ele é lindo! Vai! Eu quero todo mundo lá, vai lá no ocidente e me vê que vocês vão curtir. Eu quero todo mundo lá, vai lá no ocidente e me vê que vocês vão curtir. Eu quero todo mundo lá, vai lá no ocidente e me vê que vocês vão curtir. Eu quero todo mundo lá, vai lá no ocidente e me vê que vocês vão curtir. Eu sou assim, eu sou assim. Pá, 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 pá. Eu vi o amor, a joia da l'aventura. E não é o vantagem que vai, meu bonheur Eu vou levar a mão sobre o caio Vamos juntos, recouvre-me a liberdade Olhe então todos os clichés Bem-vindos à realidade Eu quero todo mundo lá, hein, galera Quem tá vendo esse programa agora, vai lá no ocidente Me vê que vocês vão curtir Ah, ele é lindo Vai Dona-me-me um siroite Je ne veux pas de bijoux de chez chanel Je ne veux pas Dona-me-me um limousine Je me ferrais quoi Pa-pa-pa-da, pa-pa-pa-da Offer-moi du personnel Je me ferrais quoi Ma noire n'est chuchatel C'est toi pour moi Dona-me-me la tour et pelle